Música Essa cadeira marca a estreia para a Adriade da dupla Park Associate. Na Molina, cada parte é construída com o material perfeito para alcançar seu objetivo. Metal para as pernas ligeiramente flexionadas e poliuretano para o escudo. A imagem global resultante, porém, é unitária. O perfil da peça é leve, até mesmo na escolha das cores, que vão do branco ao bege, passando pelo cinza, para valorizar a descrição. Música